Você em primeiro lugar, Lobby FM. E eu tô aqui com ele que é igual a Top, bem sertanejo, né Michel? Bem sertanejo, que alegria estar aqui junto com vocês, nessa festa linda da Top, já é a segunda que a gente canta nesse ano, e realmente tá maravilhoso. Aqui no Estante Salto da Serra, a galera veio pra quebrar tudo hoje aí. Cada toada representa uma saudade? Cada toada representa uma saudade, vou falar, esse faz parte do... É um verso, é uma música, né? Cada toada representa uma saudade, tristeza do Jeca. E esse verso eu usei no começo do meu DVD, um poema que a gente acabou fazendo, misturando um pouco dessas músicas e falando um pouco dessa vivência da música sertaneja de Caipira. Agora, você falou que sertanejo tem que ter viola, e a sanfona? A sanfona também, né? A sanfona faz parte da minha vida, né? Desde meus nove anos de idade, e a sanfona faz... só não faz tanto tempo como a viola, né? Que a viola é o primeiro instrumento sertanejo, mas a sanfona foi adotada logo depois, já há muito tempo. Você é que nem música chiclé, que não sai da cabeça Ou aquele cheirinho de café, que invade a casa inteira O que foi, Michel? Porque os palcos da estrada, você nasceu nele, né? E sair de um palco da estrada para um palco de um teatro, como que aconteceu isso? Foi uma experiência muito bacana, inclusive a gente vai voltar agora, tem um projeto para voltar Nesse final de ano, a gente começa fazendo uma turnê em Goiânia, vamos fazer alguns finais de semana também O pessoal pediu tanto e gostou tanto do projeto musical, que a gente resolveu fazer mais uma pequena temporada Eu creio que vai ser a última temporada, então que a galera que tem essa curiosidade, que vá mesmo, que realmente está muito bacana E uma experiência maravilhosa para mim, um projeto que eu tenho muito orgulho de estar fazendo É muito lindo mesmo, lindo, 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 seu DVD, lindo, lindo, porque quando eu estou estudando vocês, eu fico assistindo, eu fico escutando Nossa senhora, que coisa linda, que bom gosto As músicas, aquela parte que é o Leonardo, aquele Pupurri, eu pensei em... Sim, sim, anos 90, né? Nossa, sensacional, como que foi que você selecionou isso? É muito difícil, é muito difícil você escolher, tentar contar um pouco da história da música sertaneja, que é riquíssima, né? Em tão poucas canções, mas a gente pegou canções principais de momentos muito marcantes para a música sertaneja E trouxemos para esse DVD, que chama Bem Sertanejo Show, né? Que já está em todas as lojas do Brasil, nos álbuns, nas plataformas digitais, grandes clássicos sertanejos Agora, a Top, ela é uma rádio que há 20 anos atrás, ela chegou na cidade de São Paulo e falou Eu sou sertanejo e vou tocar só sertanejo E você, para mim, é uma das maiores identificações da personalidade sertaneja Porque você fala, eu sou sertanejo, você não fala, eu sou músico, eu canto Não, você assumiu esse papel, tanto que todos eles se espelham em você e vão atrás Essa personalidade musical é de você, você precisava disso? Até parece, isso, isso... Na verdade, quando eu era do Tradição, quando a gente começou a fazer parte do Tradição A gente fazia uma mistura muito grande, né? Ah, mas era uma delícia aquilo Era muito bom, era aquela mistura de Vaneirão, com Batidão Sertanejo, né? Com a música sertaneja também, com a tradição da música sertaneja A gente fazia essa mistura Quando eu vim com a Era Solo, eu trouxe um pouco mais do sertanejo, né? A sonoridade mais do sertanejo, mas sem perder aquela alegria, aquele ritmo dançante Que tinha desde o Tradição Eu tenho a alegria de poder fazer esses projetos Trouxe o Bem Sertanejo para o Fantástico Que é algo que é uma direção nossa, a produção é nossa, do meu escritório Então, são projetos que a gente tenta sempre levantar a música sertaneja No mais alto lugar, que é onde ela merece Por favor, Michel, mande um recado para mim Para o pessoal da Top FM, que tanto te assiste E que tanto te assiste no site, na TV, acompanha seu trabalho na rádio Com certeza, galera que curte a Top FM, muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por pedir as nossas canções na Top E galera da Top, muito obrigado pela parceria sempre Tamo junto, que Deus abençoe, obrigado, viu? E coisa de Deus, você e eu, nem viu a morena Veio pra ficar, pode demorar E coisa de Deus, você e eu, nem viu a morena